Música Vamos levantar um pouquinho aqui Pra gente tirar uma foto, vamos levantar Vamos lá, vamos tirar uma foto Tirar uma foto, peraí Isso, pode vir aqui Primeiro a gente vai tirar Tá aqui, ali ó, aquela Mocinha ali, pode juntar ali Peraí Se não tem mais, se não tem mais Pode baixar aqui também Se quiser Isso Ali, pra mocinha Depois a gente vai tirar uma selfie aqui Ali, olhando pra ela Três, dois, um, sorria Perfeito Agora aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó A selfie aqui agora Vem lá Olha aqui, ó Três, dois, um, sorria Pode sentar, uma salva de palmas Para os astros Pode mudar, pode ir lá Pode ir lá, é uma falta de respeito, viu É falta de respeito, viu Não Não, é absurdo isso Não, não O fiscal, não, não, não Não, falta Pelo amor de Deus, o fiscal Aqui, ó Tá rachando o bico aqui, ó Vai lá Vai lá Tem problema Ô fiscal, pode vir aqui Vem cá, vem cá, vem cá pro palco Vem cá pro palco Pode vir aqui, vem aqui O que foi? O que aconteceu? Vem cá Que absurdo, né? É um absurdo, né? Nossa, eu tô, eu tô muito chateada Não, meu amor não, velho Ô gente Não, sabe, é uma falta de respeito Não, mas ela tá Gente Você veio com quem? Gente Você veio com quem aqui? Com ela Com ela É Calma que o pessoal já vai acalmar Na moral, velho Não, na moral Eu também sei, eu sei Calma, calma Eu tô passando mal, na moral Eu tô tendo tremendo de raiva Não, calma, calma Pode acalmar um pouco Calma um pouco Pode acalmar um pouco Não precisa ficar muito com raiva, não Mano Você tá cheio de minha amiga também Mas a sua amiga Ela não quer chegar perto de mim Você multou ela já? Sim Ela tá cagando de rir também Pode acalmar, pode acalmar Não tem problema Olha, olha É, eu sei Pode acalmar Ah, a moça ali Deixa eu ver Ah, vamos, vamos É aqui mais Tá ridículo isso É Relaxa 5, 4, 3 Oi Para de rir, gente Vocês não estão vendo que a minha tá mal? Só que vocês entenderam o quê? Pronto, pode segurar aqui a multa Passou, né? Ele tá muito ruim Ele é prato Olha lá o pessoal Peraí, deixa eu perguntar aqui Seu nome, qual que era mesmo? Sabrina Sabrina, tá Beleza, Sabrina Que ruim Eu amo ela Ah tá, tá Agora sim Você ama Perfeito Perfeito Opa Você tá beliscando Não foi eu não Não, né? Eu senti do nada Oi É melhor mudar ela de lugar então, né? Porque ela tá beliscando as duas Troca com ela aqui, isso Porque ela não vai beliscar, né? O que você sentiu aqui? Palhaçada dela Mas você falou que amava ela? Boa, não O que aconteceu? O que? Ela tá achando Tipo, ela tá falando que você tá fedendo Mas não tô, né? Não Mas Ela tá ficando chateada Tá ficando chateada? O que você acha, Jelaine? As pessoas rirem assim É largatixa Ah, é mesmo É que às vezes é muita gente Esquecido A gente esquece mesmo De verdade Tá Ixi Ixi Peraí O que aconteceu? O seu nome? Opa, que vale O que que? Oi? Se... 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 Para... Não, peraí, 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 peraí Não, não, não Não, não Vem cá, vem cá, vem cá O que que é? Não, não Não, não Então pede pra ela acalmar Peraí pra ela acalmar Ela tá desgraçada Não, mas então fala pra ela acalmar Fala na língua dela Ela tá meio estressada Ela tá brava Ela não quer Ela não quer Fica aqui Peraí, peraí, peraí Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ela conversa com os menores Pergunta, pergunta Pergunta pra ela Quantas naves ela veio aqui Vem cá, vem cá Tradutora também Vem cá Cuidado, Sancho Sete Sete? Ah, sete É sete ou não? É bete É bete, tá Bete e naves Bete e naves Tá, tá Então, ela errou a tradução Não, é sete Quem é bete? Não, é bete Calma, ela entende bem É bete Bete e naves Bete e naves, tá Fala pra ela assim Fala pra ela não invadir a terra Que tem criancinhas Tem mulheres grávidas Pra ela acalmar O que que ela falou? Ela falou que tá muito brava Ela quer matar todo mundo Quer matar, vai explodir tudo aqui? É Tá, então pede pra ela sentar Só pra ela acalmar Só pra ela sentar Pronto, pronto Ela falou que vai ficar mais tranquila Mas é melhor você não chegar perto Eu? O problema é você O problema sou eu Sabia que ia gostar de você Então você vai olhar pra ela aqui Olha pra ela nos olhos aqui Se eu falar pra ela Durma, ela não vai entender O que eu vou falar Então você fala na língua dela Durma Uma salva de palmas Obrigado Obrigada 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 Obrigada